Este programa tem classificação indicativa livre. Depois de um ano de estudos, chega a hora do vestibular. Atitudes simples podem ajudar os vestibulandos na hora da prova. Uma em cada seis pessoas terá um AVC. Saiba como reconhecer a doença. Alunos de engenharia mecânica montam robôs que participam de competições. Uma lei estabelece que todos os imóveis devem ser adaptados para portadores de deficiência. Orquestra Filarmônica da UFPR completa 50 anos com concerto comemorativo. O UFPR Notícias começa agora. Olá! Você deve conhecer alguém que vai fazer vestibular no próximo domingo. O nervosismo, ansiedade e insegurança começam a tomar conta dos vestibulandos. Mas algumas atitudes simples podem ajudar na hora da prova. Em época de vestibular, o nervosismo é inevitável. E na reta final de estudos, ele costuma ficar mais intenso. Meu Deus! Muito nervosa! Eu estou com medo! Estou estudando bem mais para revisar todo o material que eles passaram, para a gente poder... mais seguro para vestibular, né? Muitas horas de estudo e a pressão para ser aprovado influenciam os estudantes. É preciso tomar medidas para relaxar um pouco. Estreia, assim, sair com um amigo. Eu sempre penso em fazer isso, porque você fica em casa, você fica pensando em vestibular. São mais de 50 mil inscritos para o vestibular apenas da UFPR. E para enfrentar a concorrência e fazer uma prova tranquila, os vestibulandos podem seguir algumas dicas para não se deixar vencer pelo estresse. A psicóloga Luciana Valori reforça que o principal é manter a confiança e o foco. Também é importante lidar com a ansiedade. Então, o que ele pode fazer? Cuidar dos básicos, com a saúde, com a alimentação, preservar horas de sono, fazer atividades que ele goste, que possam promover um relaxamento corporal e mental, sobretudo. Porque uma mente relaxada vai produzir um melhor resultado na hora da prova. Trabalhar a ansiedade. De que maneira? Cada um sabe como. Para algumas pessoas, é praticar uma atividade física. Para outras pessoas, pode ser ir ao cinema, namorar, ficar com a família. No dia da prova, os cuidados devem ser especiais. Verificar toda a documentação antes de prestar o exame, conhecer o local da prova, ir lá com antecedência, calcular o tempo da prova, não deixar para chegar no último minuto. No momento, no dia da prova, evitar ficar naquele burburinho, que tem um monte de gente conversando. Se manter com foco. Mas o mais importante é manter a calma. Não pensar muito nessa prova, ou melhor, pensar nela sim, mas como uma prova. Uma etapa dentre várias outras que ele vai enfrentar na vida. Esta semana foi divulgada a relação de candidato vaga no vestibular da UFPR. O curso mais concorrido, mais uma vez, é Medicina, com 45 candidatos por vaga. Em seguida, vem Arquitetura e Urbanismo, com concorrência de 25, e Publicidade e Propaganda, com 23. Para os cursos da Polícia Militar, também é preciso fazer o processo seletivo da UFPR. E a concorrência é ainda maior. Para Bombeiro, é de 75 candidatos por vaga. E cada vaga para oficial da Polícia Militar tem 104 concorrentes. Todos os anos, milhões de pessoas morrem no mundo por causa do acidente vascular cerebral, o AVC. O Hospital de Clínicas faz campanha de conscientização para as pessoas saberem prevenir e reconhecer os primeiros sintomas da doença. Você conhece alguém que já sofreu um AVC? Segundo o Ministério da Saúde, esta é a principal causa de morte no Brasil. Este ano, o número de vítimas fatais da doença está quase chegando a 100 mil. E o grupo de risco é bem amplo. A gente tem que chamar atenção sempre nos pacientes que são portadores de pressão alta, os pacientes diabéticos, os pacientes sedentários, que têm colesterol alto, obesos, que fumam, que são estressados. Ou seja, todos aqueles riscos vasculares que a gente também conhece para o coração, também afetam o cérebro. No mundo todo, 16 milhões de pessoas são vítimas de AVC, mais conhecido como derrame. Dessas pessoas, 6 milhões acabam morrendo. E as outras, na maior parte dos casos, ficam com sequelas. Aproximadamente uns 15 anos, começou-se um tratamento na qual a gente consegue reduzir bastante a incapacidade dessa pessoa após ter um evento. Para isso, é necessário que essa pessoa chegue para um atendimento especializado a nível hospitalar, entre o começo dos sintomas e até 4 horas e meia após sintomas. Para garantir o atendimento rápido, é preciso conhecer os sintomas da doença. O cérebro, ele comanda praticamente tudo que o nosso organismo faz. Então, na dependência de onde está a lesão, eu vou ter um sintoma diferente. Para essa campanha, a gente elegeu principalmente três sintomas, que são os mais frequentes, que seria ficar com a boca torta, subitamente, não conseguir falar ou ter dificuldade para falar subitamente e não conseguir mexer um lado do corpo, seja braço, seja perna ou seja braço e perna. Isso provavelmente é um AVC, tem que procurar um serviço hospitalar de referência o mais rápido possível. Na ficção, o filme Gigantes de Aço mostrou luta entre robôs. E aqui na UFPR já é realidade. É verdade, o projeto Iapira é uma oportunidade dos alunos de engenharia mecânica aplicarem os conhecimentos de sala de aula de uma forma divertida. Estudar e entender como funcionam peças e circuitos são atividades típicas de quem estuda engenharia elétrica e mecânica. Mas colocar a mão na massa e montar robôs de verdade adianta um aprendizado não muito praticado em sala de aula. É por isso que existem projetos de extensão como o Iapira. O trabalho realizado pelos alunos na universidade se reflete no futuro deles. Qualquer empresa, qualquer empresário vai preferir um aluno que já tem feito alguma iniciação científica ou participando de algum projeto do que um aluno que simplesmente vai para a faculdade. Participar de um projeto como esse serve não só como complemento para as aulas. Mas também desenvolve a habilidade de liderança e trabalho de equipe nos alunos. Muitas vezes não dá tempo de a gente ter aulas de laboratório como a gente queria. E aqui no Iapira é uma oportunidade de a gente pôr a mão na massa mesmo. Literalmente, suar a camisa. O grupo conta com 30 participantes que se reúnem toda semana para discutir o andamento do projeto. Além do tempo gasto no laboratório. Ao todo, eles trabalham em 7 robôs de diferentes pesos. E cada um luta em uma categoria diferente nas competições que o Iapira participa. A próxima vai ser realizada em São Paulo, no início de novembro. E a expectativa é grande. Porque a gente está numa ansiedade assim de logo entrar no ônibus e ir para a competição para ver cada um dos alunos e equipes de projeto, quais os resultados do seu projeto. E no próximo bloco, uma associação que ajuda pais e portadores da síndrome de Down a melhorar a qualidade de vida. E a Orquestra Filarmônica da UFPR completa 50 anos para comemorar um concerto especial. As construções feitas a partir de 2004 devem estar acessíveis. Os deficientes físicos são os que mais precisam das adaptações. Mas idosos e obesos também sofrem com a falta de acessibilidade. A professora de arquitetura, Eneida Cuspio, veio conversar com a gente sobre isso. Professora, essa lei está sendo cumprida? Ela está sendo gradualmente implantada. A lei tinha um prazo que todos os edifícios públicos já deveriam estar adaptados. Mas existe uma dificuldade, não só da execução das obras, como dos próprios projetos. Então, muitos edifícios ainda estão em fase de projeto para fazer essas adaptações. Porque as adaptações não são só para pessoas que têm alguma deficiência motora, mas também deficiência visual, alguma limitação. Não só... A gente pensa em todas as pessoas que têm algum tipo de tratamento especial que devem estar previstas nas edificações para que elas possam ter acesso a todos os ambientes. Então, são adaptações, às vezes, em prédios antigos, adaptações lentas. Em alguns momentos, é um pouco mais difícil de serem executadas. Então, tem tempo para isso. Mas muitas edificações já estão... As edificações antigas, as novas, obrigatoriamente, já têm que ser projetadas e executadas prevendo essa acessibilidade. E que tipo de reformas que precisam ser feitas? O que tem que ser feito para garantir essa acessibilidade? Bom, então, no fundo, existe uma norma brasileira, que é a 9050, que, inclusive, está sendo reformulada, sendo adaptada para algumas coisas, que descreve todas as adaptações e como o prédio deve ser apresentado, enfim, para todas as pessoas. Basicamente, é a questão de acesso a pessoas que têm problemas motores, então, rampas, sinalização de rampas, banheiros acessíveis, etc. As pessoas com deficiência visual ou mesmo com algum outro tipo de problema. E, às vezes, não é uma pessoa só que tem uma deficiência total. Tem pessoas que têm problema de uma certa limitação. Quando a gente diz, não é uma pessoa que tem uma deficiência muito grave, mas pessoas idosas que, às vezes, têm alguma limitação, deveriam ter uma facilidade para acessar os edifícios. Então, basicamente, é o acesso ao prédio por meio de rampas, elevadores, etc. O acesso para pessoas com deficiência visual, que daí tem uma série de marcações, que algumas pessoas já devem ter notado em bancos, etc., que já foram adaptadas, que são marcações de piso. E sinalização também, que essa a gente chamaria de sinalização tátil, e as sinalizações sonoras também para pessoas que têm problema de audição, etc. E na UFPR, como é que isso está funcionando? Na UFPR, os edifícios novos que estão sendo construídos já estão sendo projetados, adaptados, enfim, à nova legislação. E como a universidade tem uma série de edifícios, alguns, o próprio prédio central, que é bem mais antigo, ele já foi feito algumas adaptações no prédio, então ele já tem acessibilidade por algumas ruas. A ideia é que seja acessível por todas as ruas, ele é um edifício importante dentro do centro de Curitiba. Então essa é uma preocupação. Ele está sendo feito um projeto de adaptação do edifício, agora, para os 100 anos da universidade, ele está sendo revitalizado, e já estão sendo feitas algumas adaptações. E alguns outros edifícios ainda vão ser adaptados ao longo do tempo, alguns têm um pouco mais de dificuldade ou não, independente da estrutura física existente. Alguns anos já foi feito um projeto grande de adaptação dos banheiros, etc., mas alguns ainda não estão completamente adaptados. Muito obrigada pela sua participação no FPR Notícias, professora. Obrigada, professora. Mais de 300 mil brasileiros são portadores da síndrome de Down, e eles também precisam de uma atenção especial. É verdade. E em Curitiba, uma associação oferece apoio aos portadores da síndrome. A Adriana é casada e acabou de ser mãe. Ela também tem síndrome de Down, uma alteração genética que acontece durante a formação do embrião. Quando descobriu que a filha era portadora, a avó da criança logo procurou ajuda. Bom, o acompanhamento dela, ela teve com dois neurologistas, né, e o que acontecia é o seguinte. Um queria que ela estudasse em escola normal, outro em escola especial. Eu optei pela escola normal. Então, o doutor Jaime dizia que eu nunca quisesse cobrar da Adriana que ela passasse como os outros. E assim eu deixei correr. Daí era psicóloga, neurologista, fono, levar na clínica de reabilitação. E sempre foi, assim, uma luta muito grande. Mas, graças a Deus, acho que a gente venceu. Foi tratada bem. Todos os médicos tinham paciência comigo. Então, eles dão o maior carinho, assim, pelo paciente. Adriana recebe um apoio especial da Associação Reviver Down, que, há 19 anos, divulga informações sobre a síndrome para a sociedade. Então, por isso que a associação, o trabalho da associação é rico e importante, nesse sentido de dar esse apoio para a família, de dar esse apoio, realmente mostrar para essa família que ela não está sozinha, que tem outras pessoas passando pela mesma situação e que, realmente, os bebês, hoje, tem toda uma possibilidade de eles se desenvolverem no tempo adequado, deles, depois, quando ficarem adultos, se formarem, casarem, terem filhos, né? E também, e está incluído na sociedade como um todo. A associação oferece apoio psicológico aos pais, recursos para o desenvolvimento e aprendizado das crianças e palestras sobre o assunto. A instituição também criou o primeiro ambulatório para portadores da síndrome de Down do Brasil, em parceria com o Hospital de Clínicas da UFPR, um incentivo para a aceitação e tolerância na sociedade. Não é uma doença, é uma ocorrência genética natural. Qualquer casal, em qualquer época, em qualquer fase da vida, pode vir a ter um bebê com síndrome de Down. Para agendar atendimentos e palestras ou ajudar a instituição, você pode entrar em contato pelo telefone. A Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná completou 50 anos nesta semana. Para comemorar, um concerto reuniu músicos e colaboradores que fazem parte desta história. Muitas personalidades participaram da idealização da Primeira Orquestra Curitibana, mas foram o maestro Gedeão Martins e sua esposa Hildegard que reuniram, em 1962, os jovens talentos musicais da cidade. Kurt tinha apenas 15 anos quando foi convidado a participar da então Orquestra Sinfônica Juvenil da Universidade do Paraná. Eu iniciei meus estudos na Escola Belas Artes com 12 anos de idade. E daí, depois de dois anos, mais ou menos, a gente já tinha uma iniciação musical boa com dois anos de Belas Artes. Então, eu entrei na Orquestra Juvenil da Universidade Federal, que hoje é a Orquestra Filarmônica. Ao longo dos anos, a orquestra revelou músicos de renome no cenário paranaense, nacional e internacional e ajudou a formar a Orquestra Sinfônica do Paraná, a mais importante do Estado. Hoje, a Orquestra Filarmônica da UFPR é composta por quase 40 músicos, entre voluntários e bolsistas. A participação é aberta à comunidade, mas grande parte dos integrantes é de estudantes ou ex-alunos da Universidade. A impressão que eu tive quando cheguei é que era mais uma orquestra escola. Não havia necessariamente uma preocupação com repertório e sim apenas como um espaço para a prática e para a atividade didática. A minha maior preocupação foi dar um rumo para a orquestra, um rumo no sentido estético e mesmo também social mais amplo, como, por exemplo, formar uma plateia, transformar a orquestra numa necessidade mesmo da cidade e da universidade. Durante os seus 50 anos, a Orquestra Filarmônica recebeu profissionais e apaixonados de todas as idades. Aqui, o aprendizado não acontece somente nos ensaios ou concertos, mas também na troca de experiência entre gerações. gerações que se encontraram no concerto em comemoração aos 50 anos da Orquestra Filarmônica da UFPR, na noite de quarta-feira, no Teatro da Reitoria. A orquestra sinfônica tem muito a ver com uma parte da minha vida, é uma coisa muito forte. Então, isso ficou. Quando o convidaram, eu me senti muito errado, porque, afinal de contas, a gente continuou fazendo música. Mas, a nível de orquestra, é novamente como se fosse a primeira vez. O repertório contou com compositores consagrados, nacionais e internacionais, e emocionou a plateia, cheia de pessoas que fazem parte dessa história. É tudo. É um prazer, é um hobby. Eu me dedico bastante, porque agora tenho tempo, estou aposentado, então aposentei do meu trabalho. Então, eu me dedico bastante. Eu gosto. Confira os destaques culturais da semana. O cineasta espanhol Pedro Almodóvar é a inspiração da peça Mulheres de Almodóvar, que está em cartaz de quinta a domingo até o dia 4 de novembro. A peça brinca com o poder que temos de tornar a vida simples ou complexa, dependendo do que fazemos dela. Histórias de mulheres inspiradas na obra do cineasta ganham vida no palco da Companhia dos Palhaços. Como em todo o primeiro domingo do mês, no dia 4, a entrada no Museu Oscar Niemeyer é de graça para todos os visitantes. Aproveite para conferir as exposições Múltiplo Leminski, América Latina, a Pop Art das Contradições, e Dorothea Wideman, aqui ou em qualquer lugar. Lembrando que o museu fica aberto de terça a domingo, das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Esporte e cultura combinam, e muito. No Memorial do Curitiba, os fãs encontram uma exposição de objetos históricos e marcantes na história da equipe. Troféus, camisetas, fotos e bandeiras alviverdes são apenas alguns dos itens que os torcedores vão encontrar na visita. O memorial fica aberto de terça a sábado, das 10 horas da manhã, até as 5 horas da tarde, e nos domingos, das 10 horas até a 1 da tarde. Nos dias de jogo, o memorial abre em horários especiais. O FPR Notícias fica por aqui. Outras informações no nosso site. Uma boa semana e até sexta-feira que vem. Uma boa semana. Tchau! Tchau!